No final da exibição, tem um vídeo de bônus. Vale a pena esperar. Pierre Giliard, o corajoso professor da família imperial russa. Em homenagem ao Dias dos Professores, vamos contar a vida de Pierre Giliard, um professor que não apenas compartilhou seus conhecimentos, mas arriscou a vida por seus amados alunos. Giliard foi um exemplo de coragem, doação e amor à profissão. Pierre Giliard nasceu em 16 de maio de 1879 em Fies, na Suíça. Seu pai, Edmond André David Giliard, era um proprietário de terras que fundou uma vinícola em Sion, que ainda hoje existe sobre a marca de Maison Giliard. Pierre Giliard foi para a Rússia, com muitos dos seus outros compatriotas, em busca de uma vida melhor, pois os russos gostavam dos professores suíços. Por exemplo, Catarina II convidou o suíço Frederic César Laharp para ensinar seus netos. O rigor, a metodologia, a modéstia, a precisão e a paciência inerentes ao caráter suíço foram altamente valorizados pelos russos. Como resultado, cerca de 6 mil suíços viviam na Rússia no final do século XIX. Giliard conseguiu um cargo de professor de francês na família dos príncipes Sergei Romanov, tio do Tsar Nicolau II. A duquesa e a hiperatriz Alexandra Fyodorovna eram amigas e, em uma ocasião, o professor foi apresentado à família imperial. Aparentemente, ele causou uma boa impressão, pois logo foi oferecido para ele dar aulas de francês às princesas Olga e Tatiana. As meninas tinham, então, 10 e 8 anos. Sua aluna favorita era Olga. Segundo ele, alegre como um cavalo selvagem, sincera e muito esperta. Tatiana era mais bonita que a irmã. Mas, ao mesmo tempo, parecia um tanto distraída nas aulas. Maria, que posteriormente ingressou nas aulas, se destacou pela modéstia, gentileza e cordialidade. A mais nova Anastácia se distinguia pelo riso e era brincalhona e travessa. Apesar de sua preguiça natural, ela fez progressos significativos no aprendizado do francês. Tinha excelente pronúncia e representava pequenas cenas teatrais com muito talento. Foi especialmente difícil trabalhar com o príncipe Alexei. Ele não tinha disciplina e a saúde precária e o medo constante dos pais de provocar outra a lesão e subsequente ataque de doença. E, por isso, fizeram ajustes no currículo cuidadosamente desenvolvido por Pierre Gilliard. Tal controle do ponto de vista suíço era prejudicial para a criança. Ele acreditava que Alexei Nikolaevich deveria aprender a monitorar sua própria segurança, que isso era vital para ele. Nessa altura, tanto o rei como a rainha já tinham ouvido a opinião do professor, levado a sério as suas palavras e permitindo-lhe utilizar um novo método de educação. Alexei ficou mais forte e tornou-se mais independente, disciplinado, responsável e seu relacionamento com o professor, desde então, passou a ser amigável, caloroso e cordial. Pierre Gilliard trabalhava cinco dias por semana. As aulas eram das nove às onze. Às doze havia um intervalo para a caminhada, após o qual as aulas continuavam até uma da tarde. Seguiu-se um almoço junto com os alunos e, posteriormente, um passeio no parque. O período das dezesseis às dezenove horas foi ocupado com a preparação das aulas. Gilliard ensinava matemática e francês. Outros professores, sob sua supervisão, ensinavam geografia, história, inglês, russo e teologia. O professor geralmente acompanhava os Romanov em suas viagens. Gilliard era apaixonado por fotografia e fotografava constantemente a família imperial. Gilliard se casou com Alexandra Tecleva. Ela era da nobreza russa e foi trabalhar como enfermeira dos filhos do imperador. Os dois não tiveram filhos. Durante os momentos difíceis, Gilliard se tornou mais próximo dos Romanoves. O professor acompanhou o príncipe em todas as viagens ao fronte e ao quartel-general do Tzar. Nessas ocasiões, tentava encontrar tempo para estudar com o menino. Durante a Revolução de Fevereiro, ele esteve em Tzar-Skoy selo com a imperatriz e as crianças com sarampo. Ele não largou o telefone, tentando descobrir o que estava acontecendo fora do palácio. Ele apoiou a imperatriz o melhor que pôde e consolou as crianças. Quando Nicolau II foi traído por seus generais, preso e exilado, o professor e sua esposa estevem entre os oito da comitiva imperial. Seguiu a família imperial até Toubosque. Ele tentou retomar a vida normal e continuar a dar aula às crianças. Não sobraram outros professores com os Romanoves. Em 12 de agosto de 1917, Gilliard levou as crianças para um último passeio pelo Parque Alexander. Ele já sabia que a família estava sendo transportada para a Sibéria. Em 20 de maio de 1918, Gilliard e sua esposa Tecleva e os outros prisioneiros foram de Toubosque para Tîmen. Mas quando embarcaram no trem, o professor e sua esposa foram subitamente separados dos alunos e foram transferidos para outro vagão. No dia 23 de maio, quando o trem chegou a Yekaterimburg, Gilliard viu os príncipes pela última vez pelas janelas do vagão. As meninas caminhavam pela lama arrastando bagagens pesadas. Alexei foi carregado nos braços pelo marinheiro Nagordmi. Gilliard, nessa ocasião, afirmou Eu queria sair, mas o guarda me empurrou bruscamente para dentro do vagão. As crianças reais foram levadas para a casa do engenheiro Ipatyev e Gilliard e sua esposa Tecleva foram deixados no trem até a noite. Então, de repente, disseram-lhe que estavam livres. Gilliard não tentou deixar a Rússia, mas contactou incansavelmente os consulados estrangeiros em tentativa às vãs de salvar os prisioneiros. Ele entregou todos os seus arquivos à missão diplomática britânica. Vagueou pela casa de Ipatyev, que estava cercada. Ele enviou um pedido a Boscoa, para que lhe fosse permitido juntar-se aos Romanovi. O pedido não só foi rejeitado, mas eles receberam a ordem de deixar a cidade com urgência. Somente em 3 de junho de 1918, Gilliard e Tecleva, juntamente com uma multidão de refugiados, conseguiram deixar Icatelemburgo. Em Tume, ele foi preso, mas por algum milagre conseguiu provar que era cidadão suíço e foi libertado. Somente quando as tropas do corpo da Tchecoslováquia entraram em Tume, é que Gilliard saiu do esconderijo pela primeira vez e viu um folheto na parede da casa. A sentença de morte imposta ao ex-Tsar Nicolau, Romanovi, foi executada na noite de 16 para 17 de julho, e a imperatriz e seus filhos foram evacuados e colocados em um local seguro. Pierre Gilliard partiu imediatamente, percebendo que precisava encontrar seus alunos. Ele chegou a Icatelemburgo em um vagão de gado e imediatamente iniciou uma busca intensiva. Os tchecos estavam na cidade naquela época, e o general Radola Gaida ocupava um escritório na casa de Ipatiev. Gilliard correu imediatamente para esta casa, desceu para a sala, que mais tarde ficou conhecida como sala de execução. A sensação ali era dolorosa, além de qualquer medida. Havia numerosos vestígios de balas e golpes de baioneta no chão e nas paredes. À primeira vista, ficou claro que um crime terrível foi cometido ali, e que mais de uma pessoa foi morta. Mas quem? E quanto? O professor não tinha dúvidas sobre a morte do Tzar e da Tzarina, mas não podia acreditar que as crianças também estivessem mortas. Eles os procurou durante várias semanas, depois retornou a Tumen. Entrou ao serviço do general francês Maurice Janin, e conheceu Nikolai Sokolov, um investigador envolvido nas circunstâncias da morte da família imperial. Sokolov convenceu Gilliard de que toda a família imperial e seus associados foram brutalmente assassinados na casa de Ipatiev. Gilliard permaneceu na Rússia até 1920. Naquela época, Pierre já havia decidido voltar para a Suíça. Sentia-se doente e cansado. Gilliard tentou convencer a sua esposa a ir com ele para a Suíça, mas ela não queria deixar a Rússia. No final, Tecleva deu seu consentimento, mas pediu a Gilliard que lhe prometesse que eles retornariam à Rússia, quando houvesse uma oportunidade. Ele fez essa promessa a ela, mas a oportunidade nunca apareceu. Gilliard comprou um pequeno apartamento em Lausanne e trabalhou em uma universidade. Tecleva cuidava de casa. Em 1921, Pierre Gilliard publicou um livro de memórias sobre os anos passados na Rússia. Foi publicado pela editora parisiense Payot e logo se tornou um best-seller. Pierre Gilliard morreu de ataque cardíaco em 1962. Alexandre Tecleva morreu sete anos antes. Eles foram enterrados no cemitério Bois de Vaux, em Lausanne. Em 1993, o cemitério foi reconstruído e a sepultura foi perdida. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. Do trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. Do tijolo do laria, do arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia, tem um professor. O que se aprende, o que se ensina, professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo, tem um bom professor. Tem um bom professor. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo. E aí E aí